A Universidade Federal do Maranhão reafirma seu compromisso em promover a igualdade racial e valorizar a diversidade cultural, sendo um importante protagonista no Caminhos Amefricanos, Programa de Intercâmbio Sul-Sul. O programa é desenvolvido pelo Ministério da Igualdade Racial, MIR, em parceria com o Ministério da Educação, MEC, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Entre novembro e dezembro, a instituição irá receber 50 intercambistas de três países por meio do programa. Durante a organização do programa, foi sugerido pelo Ministério da Educação que a Universidade Federal do Maranhão, por meio da licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros e do núcleo interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros, pudesse coordenar esta implementação desses intercâmbios. Por quê? Porque foi justamente uma ação desta universidade que inspirou esse programa, que agora é um programa de amplitude nacional. Então, a cada ano do programa, são visitados três países, principalmente países africanos, latino-americanos e caribenhos. Do ano de 2024, os países são Moçambique, Cabo Verde e Colômbia. Nesta reunião realizada na reitoria na cidade universitária, foram planejadas ações de recepção que também contam com o apoio da Fundação Josué Montelo. Vai somar um total de 50 intercambistas, mais ou menos, entre professores e estudantes e também vai contar com a participação durante o evento, que vai ser feito durante 15 dias. Então, é um intercâmbio de 15 dias que essas pessoas vão passar aqui na Universidade Federal do Maranhão, aqui no Maranhão, desenvolvendo diversas atividades, que vão desde atividades acadêmicas até atividades culturais, visitas no centro histórico, outros locais da cidade, atividades realizadas nas escolas também, porque o intercâmbio vai contar com professores das redes de educação básica desses países também, no caso da Colômbia, e os nossos professores aqui do Maranhão também irão participar desse intercâmbio. Então, é um período que nós vamos desenvolver diversas atividades. Nós estamos discutindo a realização de um grande evento na Universidade, um evento internacional, com a presença de, inclusive, a presença da ministra e vários outros ministros, para recepcionar e também discutir a questão da igualdade racial. O Caminhos Amefricanos foi lançado em 2023 no Palácio Cristo Rei da UFMA, em São Luís, com a presença da ministra Aniele Franco. O objetivo é promover intercâmbios para o fortalecimento de uma educação antirracista, a partir da troca de experiências, conhecimentos e políticas públicas em países do sul global, para docentes e discentes de licenciatura. Essa parceria com a Universidade Federal do Maranhão, com o Ministério da Igualdade Racial, com o governo do presidente Lula, é para nós, sim, uma sinalização de que a gente está acertando o caminho, de que a gente está no caminho certo da construção e de que a gente vai conseguir construir um mundo onde a igualdade racial, ela seja, de fato, o foco e o centro da política pública no nosso país. Em 2015, a UFMA foi pioneira ao implantar o curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros. Em 2023, foi aprovado pela CAPES o programa de pós-graduação em estudos africanos e afro-brasileiros, que oferta o curso de mestrado, o primeiro em estado que compõe a Amazônia Legal Brasileira. Recentemente, professores da UFMA participaram de intercâmbio na Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. Em dezembro, partirão junto com estudantes de diversas universidades brasileiras para Cabo Verde.